Lasqueira, qualquer pessoa viva na terra e que tem um computador ligado na internet, ou um vizinho fofoqueiro, já tá sabendo que ontem, de ontem pra hoje, só se fala que o menino Neymar tá prenho, vai ser pai. O menino tá um raio, rapaz, pra jogar bola não tá valendo um fósforo moiado, mas pra vermelhar a drobadiça, sai de baixo. O rapazzinho tá firme no bate-estaca, meu filho, tá pensando o quê? E olha que pelas nossas contas que nós carculemos, essa criança aí saiu no carnaval, eu não sei os seis, mas eu carculei mais ou menos aqui, essa criança é feia do carnaval. Sim senhor, é fim do carnaval sim, na casa do senhor não existe satanás, ô satanás. E pensa numa criança que não vai saber o significado da palavra boleto. Coitado, uma criança que vai crescer sem saber guardar um pote de sorvete pra usar de trampo air depois. E aquela frase famosa, na volta nós compra, que os pais falam no mercado pros filhos, né? O filho do Neymar, o Neymar vai lá e compra o mercado pro filho. E imagina a criança do Neymar chegando com a lista de material escolar, o Neymar fala pra ele. Ô filho, vai lá, pega esse trocadinho aqui, compra o material seu e dos coleguinhas da sala tudo também, viu? Compra pra todo mundo. E o troco, aí você junta a turminha da sala e vai na Disney, pra dar uma divertida. Vai lá encontrar o pruto. Imagina o filho do Neymar chorando. O pai, furou o pneu da minha discretinha. O Neymar fala pra ele assim, tá bom filho, vai lá e compra a fábrica da Calói pra você. É mais ou menos isso aí. Mas, se for pensar bem, também vai ser uma criança que não vai andar descarço. E é bom andar descarço. Não vai amuntar num cavalo, né? Não vai pisar numa bosta de vaca. Isso aí é bom pro organismo. Pular cerca, enroscar a carça no arão farpado. Isso aí também não vai saber o que que é. Fazer fogueira na festa de São João, pendurar bandeirinha nas árvores. Tomar quentão escondido. Isso aí tá por fora. Tomar leite direto da teta da vaca. Quentinho ainda. E chá de hortelã com chifre raspado pra acarmar os verme. Essa criança não vai ver nada disso aí. Às vezes, o dinheiro é bom. Mas a vida é bem miorte se nós fossem um prão. Não é mesmo? É de descolar o rego da bunda. Não é possível que assistiu o vídeo até agora. E não vai deixar um joinha pra nós. E inscrever no canal se não for inscrevido. É. Ah, pelo amor de Deus. Não me vá peidar na farofa. E aí Obrigado.